A tecnologia ocupa cada vez mais posição de destaque na vida das pessoas, principalmente nos grandes centros urbanos. Não importa o lugar que você esteja, seja na rua, no ônibus, no metrô ou no shopping, pelo menos uma pessoa vai estar conectada à internet. Conversando nas redes sociais, postando fotos ou ouvindo sua playlist online. Com o cinema não é diferente. Antes, para assistir a um filme, era preciso ir até as salas de cinema, esperar que ele chegasse na locadora ou que ele fosse exibido na sua TV a cabo. Hoje, isso não é mais necessário. Os serviços de streaming como a Netflix e o Video On Demand, ou VOD, permitem a qualquer pessoa conectada na rede assistir a sua série ou filme onde ela quiser, quando quiser e como quiser. Mas o que os especialistas pensam sobre o assunto? O que as pessoas querem assistir não vai variar muito. Elas querem continuar consumindo séries que elas se envolvam, que elas possam projetar a sua vida, dar um descanso da realidade um pouco, espalhecer a mente, se envolver com o personagem, torcer por alguém. Então, essa é a grande matéria que a gente lida. A gente vai continuar com o formato onde alguém paga para ter acesso a um conteúdo especial. Nem que o conteúdo especial seja uma janela especial. O formato é o mesmo. Como isso vai ser entregue, se vai ser via celular, se vai ser uma TV ligada num cabo, numa TV ligada num cabo de internet, numa TV ligada na internet wireless, num computador, não faz muita diferença. Daqui a pouco vai ter um chip que bota na cabeça e não precisa nem de tela. Então, eu entendo que não é uma ameaça, o view deal, só é mais uma oportunidade, mais uma janela, mais um serviço. E a gente mantém o acesso à estrutura, ter acesso ao conteúdo especial mediante um pagamento. Essa é a relação que eu acredito. Eu trabalho na Elo Company, que é uma empresa que é uma distribuidora, que faz um lançamento no cinema, mas que também é um agente de vendas e a gente também trabalha no mercado internacional. Então, com os nossos projetos, os nossos filmes, a gente entende que eles têm capacidade de se comunicar com o espectador em todas as mídias, seja cinema, seja televisão, seja video on the mail, seja companhia aérea. A gente trabalha todos esses segmentos. E a gente, eu sempre digo que a gente trabalha horizontalmente as mídias de um filme. Então, a gente entende aonde ele deve performar melhor, pelo tema, pelo formato, pela forma que ele é filmado. E aí a gente vai entender a ordem dessas janelas. Então, um exemplo é um documentário que a Elo lançou em 2016, Espaço Além, com a Marina Abramovic, que foi um filme que primeiro foi para o Vimeo, para depois ir para a televisão quadra. E rompeu um pouco essa cadeia, porque ele tinha a Marina Abramovic, ele era um filme internacional e ele ia funcionar muito mais no video on demand, de cara, do que ir para a TV e esperar só depois. Existem muitos fatores que dificultam o sucesso de um filme. Alguns previsíveis, outros não. A gente teve uma mudança grande de forma de consumo de conteúdo nos últimos anos. Tem muitos dificultadores, além das várias formas de consumir conteúdo. A gente tem a crise econômica, as pessoas estão com menos dinheiro, ao mesmo tempo que o preço dos ingressos são os indígenas. E tem a questão da crise da segurança pública. Com o aumento da crise econômica, a gente tem, historicamente, um aumento de violência também, de assaltos e clubes. E as pessoas ficam mais inseguras disso aí à noite, que é o tempo que elas teriam para ir ao cinema. Olha que mundo maravilhoso que a gente vive, que uma legião de fãs ficaram muito chateados porque uma produtora e um canal decidiram não continuar fazendo a série. E isso reverbera nesse mundo e um player como o Netflix, ou poderia ser uma Amazon da vida, ou um outro canal mais tradicional, traz isso e fala, eu vou continuar fazendo. Então olha como o conteúdo tem importância na vida das pessoas. Então, através de uma mobilização, através de um reconhecimento das próprias empresas, de que, olha, eu já criei uma legião de fãs, pessoas se relacionaram com esse universo de Lúcifer, não quero deixá-las na mão, é uma oportunidade. Lançar uma série nova, criar um conhecimento sobre o universo, sobre um personagem do zero, custa dinheiro, dá trabalho. Também é inteligente pelo lado deles, que eu já pego algo que existe, um conhecimento breve, as pessoas já estão se relacionando com aquela história, com aqueles personagens, obviamente não é algo tão comum. Se ela foi descontinuada por algum motivo, ou por um realinhamento, por outros objetivos, na estratégia de conteúdo. Mas eu achei um fato maravilhoso, acho incrível e é bom que todo mundo fique esperto, que às vezes você perde o controle daquilo que você cria. o cinema tem feito um desafio, não sei se atrapalha, são coisas complementares. É maravilhoso você ir para o cinema e ver um filme, mas com certeza tem um público que cada vez mais está migrando um pouquinho para ver no cinema, e quem produz para o cinema tem que pensar nisso, como fazer um bom filme, mas também tem a tendência ao contrário. A Bia Teta Valencia disse que até o serviço de streaming estavam comprando cinemas agora, então tem essa coisa que acontece rolando também. É uma coisa que eu não sei se vale a pena a gente discutir muito, porque o Vild não vai deixar de existir, e a gente não pode evitar os avanços tecnológicos porque a gente perdeu uma realidade do passado, a gente tem que se adaptar às novas realidades, e tem como se adaptar às novas realidades pensando em como mobilizar melhor o público, para o público e o cinema, porque são experiências diferentes, são formas diferentes de acessar conteúdo, e é claro que vai ter um conteúdo que vai funcionar melhor no VOD, de eu vou ao cinema consumir filmes, ou que eu queira assistir com alguém e discutir sobre o filme depois, ou que eu vá para rir junto de alguém, para chorar junto de alguém, para me assustar junto de alguém, então você tem que pensar sempre na qualidade coletiva da experiência cinematográfica. A gente tem hoje colocado nossos esforços de produção original para gerar série de ficção para os nossos canais Fox Premium, e esses canais Fox Premium estão tanto na TV Linear, quanto no aplicativo, no aplicativo Fox. Então a gente também não tem uma diferenciação, eu vou fazer algo para o VOD, eu vou fazer algo para os nossos canais, seja ele via internet, via TV Linear. Na televisão, por exemplo, pode ser aquela coisa semanal, na Netflix pode ser assim, o cara vai ver todos os episódios ao mesmo tempo, então cada mídia que você muda tem que fazer de uma forma diferente. É super importante pensar nisso, porque você pode ter cliffhangers ou não, você precisa ter viradas ou não, quer dizer, conforme o lugar que você está, você precisa pensar diferente. A tendência nas séries é que você desenvolva mais personagens, você vai um pouco mais, você vai ter muito tempo, você vai ter, por suposto, cinco temporadas e dez episódios, 50 episódios para demorar com um personagem, então é o lugar que você desenvolve melhor, você tem a possibilidade de desenvolver melhor os personagens. No cinema você tem uma hora e meia, a gente tem que acompanhar muito mais rápido, então é outro, desde o começo tem que pensar de uma forma diferente mesmo. Eu acho que muda principalmente na forma de financiar o projeto, se você tem um filme que é para televisão, que tem um formato, uma duração de 50 minutos, mais curto, com um formato narrativo mais televisivo, você tem certas fontes de financiamento, se você tem um longa-metragem, para tela grande, com ritmo de cinema, e personagens e tal, você tem outras formas de financiamento, principalmente filmes nacionais. A diferença entre as janelas é a forma de consumir, então assim, se você vai para o cinema, é uma experiência social, compartilhada no escuro, que você não deveria olhar seu celular, nem conversar, que você está ali, cada sessão é uma sessão, então você vai numa sessão com um monte de gente falando, se eu dei o filme, você vai numa sessão com todo mundo conectado, você ama, você te influencia, você não vai te pedir ama, você sai, você se arruma, então eu acho que o Video On Demand, ele é muito mais uma evolução da televisão, eu acho que ele é uma ameaça, que é um pouco o tom da sua pergunta, muito mais para a televisão, que se consome da mesma forma, e a forma da programação da televisão, eu acho que é o que está muito ultrapassado, você vai ver, sei lá, qualquer programa, mesmo que seja um reality, entra no comercial, você olha para o outro lado. Eu acho que tem duas formas de a gente enxergar isso, para o lado da indústria, tem atrito, claro, porque a indústria não quer perder o espaço que ela conquistou, e estava aparentemente super consolidado, então é claro que os festivais vão torcer o nariz para produções da Netflix, por exemplo, como aconteceu no Festival de Cannes, agora, a tendência também é que isso, aos poucos, vá se abrindo, porque toda, eu digo que toda revolução técnica, também é uma revolução social, então, se o streaming chegou, e ele está fazendo diferença na vida do espectador, porque está fazendo diferença, então não tem como, por maior que seja a indústria, ela impedir esse crescimento, é o que eu penso, e aí eu falo que são dois lados, porque do lado do espectador, a gente já não consegue viver mais sem o streaming, pelo menos quem gosta de cinema, quem gosta de série, isso entrou na vida da gente, e sim, é difícil você mudar esse hábito, ir ao cinema, ele se tornou um programa muito mais para você se encontrar com os amigos, do que propriamente para você ver o filme. Eu acho que o Video On Demand, ele tem a ver com o modo como a gente comporta, e consome conteúdo hoje, eu escolho o que eu quero ver, que horas eu quero ver, de que forma eu quero ver, em que plataforma, em que formato, em que tamanho eu quero ver, então, pensando isso, que ele atende a uma demanda da sociedade, eu acho que tende a crescer, e crescer cada vez mais. Agora, é o que eu disse, isso também acaba gerando outros problemas, porque produz-se muito mais, e nem tudo consegue chegar à massa, ou a muita gente, então, esses mercados de nicho, eles vão crescer também, tendem a crescer com essa coisa do Video On Demand. O audiovisual ainda tem muito a crescer, cada novo meio, cada nova mídia, é um canal enorme, me repleto de oportunidade, para novos conteúdos, novas séries, novas ideias, a gente está aprendendo, como o mercado, a fazer produção brasileira, o audiovisual brasileiro, tem muito para crescer, acho que a gente ainda, em algum momento, tem algumas distorções, mas elas vão ser, normalmente, adaptadas, e vão ser alinhadas com o mercado, então, acho que tem muito potencial, acho que, a gente está acostumado, a consumir conteúdo, a gente gosta de ver coisas novas, a gente gosta de ver continuidades, a gente quer saber, o que vai acontecer, a gente tem explorado outras linguagens, a gente tem visto séries, que vem questionando, o próprio formato de gênero, então, a gente tem muito para crescer ainda, a gente vai achar um jeito nosso, de fazer as coisas, a gente tem tentado construir, uma linguagem, um jeito de fazer, acho que ainda tem muito pano para mão, e estou bastante animado, e acho que o futuro é bem interessante. Legenda Adriana Zanotto